Oi pessoal, mais um vídeo no canal e hoje tem resenha de pincéis pra vocês! Sim, eu vou mostrar uma resenha desses pincéis aqui que eu recebi da loja Bora Colega Shopping esses cinco pincéis aqui, desculpa por estar sujinho, mas é que eu estava gravando a resenha aqui pra vocês e eu vou falar a respeito desses pincéis aqui que é da MSQ Profissional e é muito, 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 muito bom! Eu usei esses cinco pincéis aqui pra fazer os meus olhos e também o contorno então continue assistindo o vídeo e vem comigo! Bom pessoal, vamos começar aqui a fazer a resenha pra vocês aqui dos pincéis lembrando que eu recebi esses pincéis aqui da loja Bora Colega Shopping e eu resolvi fazer uma resenha deles, que eles são da marca MSQ Profissional e assim, eu estava super apaixonada por esses pincéis eu amo pincéis, se vocês puderem ver aqui no meu canal eu sempre estou fazendo resenha de pincéis porque eu tenho uma coleção, eu tenho muitos, muitos mesmo e eu gosto de ver o acabamento da maquiagem, se ele é fácil na hora de passar a sombra ou esfumar corretivo, passar base então adoro conhecer pincéis e esses aqui, por serem pequenininhos, claro que não dá pra passar a base mas eu usei muito pra fazer o contorno do rosto e também os olhos você tem várias opções, fazer uma variedade de coisas tanto nos olhos, como sombra, passar sombra, iluminador esfumar corretivo, passar o corretivo então é muito, muito, muito bom! vou começar pelo design deles, eles são assim, cromados, em cor de ouro rosê, né, que fala o material, gente, é perfeito o acabamento, assim, vocês podem perceber aqui, ó, pelo acabamento deixa eu dar um zoom aqui ó o acabamento deles vem aqui o nome da marca, o acabamento e as cerdas, que são muito, muito macias pra vocês terem uma noção, as cerdas são muito macias ótimas pra passar produto uma das coisas que eu gostei bastante desses pincéis é que as cerdas não ficam soltando na hora que você tá passando o produto então isso é uma qualidade muito boa desses pincéis eu já lavei ele, eu já usei ele umas duas vezes pra testar, já lavei e as cerdas ficam a mesma coisa como veio novinho então assim, é muito, muito bom esse aqui de pontinha você pode estar usando pra aplicar sombra pra marcar o côncavo ou pra passar contorno aqui, né, fazer o contorno do nariz esses aqui você pode passar pó ou pode passar sombra esse também, passar iluminador sombra também esse aqui eu gosto bastante pra esfumar corretivo esses dois aqui, eu gosto muito pra esfumar corretivo que eu acho que eles, assim, a função deles pra isso é muito, muito boa somente nos cantinhos aqui, né, dessas partes é muito bom então eu vou fazer essa make aqui pra vocês verem e continuem assistindo o vídeo não se esqueçam aqui de se inscreverem no meu canal e já clicar em gostei no vídeo, tá bom? então, vamos começar o vídeo vem comigo bom, vou começar aqui eu vou aplicar minha base e eu vou usar essa daqui que eu adoro da Tracta e eu vou aplicar aqui, assim, ó já direto no rosto usar essa esponjinha, assim, ó pra espalhar a minha base bom, pessoal a base passada agora eu vou aplicar o meu corretivo e aí esses cinco pincéis aqui eu vou usar esse aqui bem retinho, ó esse aqui, ó bem retinho pra aplicar o meu corretivo vou passar aqui meu corretivo aqui no nariz ele é bem retinho, assim bem macio e ele parece bem esse tipo de cabuque aqui, ó assim, ó tá vendo? então, assim, ele é bem esse aqui é próprio pra passar aplicar a base e esse aqui é bom pra fazer por ele ser retinho assim, mais firminho então ele esfuma melhor o corretivo vou mostrar aqui pra vocês e ele aplicou certinho aqui no meu corretivo pra esfumar agora eu vou usar esse aqui esse aqui esse corretivo da Polos e eu vou estar usando esse aqui de pontinho, ó e eu vou pegar essa cor aqui mais escura e eu já vou fazer meu risco do contorno e eu já vou esfumando com ele mesmo aí aqui no nariz eu pego um pouquinho aí, ó eu vou fazer no contorno aqui do nariz e pronto, ó o contorno feito com este daqui eu gostei bastante porque ele tem essa pontinha então é mais fácil assim pra você fazer o contorno agora caso você queira também você pode fazer aqui no olho também com esse tipo de pincel que ele é bem macio também e ele marca bem o côncavo mas eu vou usar ele mais pra pra contorno mesmo eu gosto de usar esse daqui bastante pra contorno agora eu vou estar aplicando o meu pó assim com a minha esponjinha mesmo eu vou aplicar meu pó agora com a maquiagem selada eu vou pegar agora desses aqui eu vou pegar esse aqui, ó mais fofinho aqui, ó redondinho aí eu vou pegar essa paletinha aqui que eu gosto bastante aqui da Sephora e eu vou usar esse tom aqui alaranjado aqui este daqui aí, ó com ele eu vou aplicando aqui, ó a minha sombra e eu vou esfumando um desses pincéis é que você pode fazer contorno pode fazer os olhos porque eles são bem macios e como ele é mais gordinho e fofinho então assim é mais fácil de esfumar aí com esse mesmo pincel eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó vou aplicar aqui por cima desse outro e vou esfumando pra esfumar é só fazer esse vai e vem aqui no pincel com esse outro pincel aqui eu vou pegar essa corzinha aqui mais clarinha, ó aqui champanhezinha assim e aí eu passo bem rente aqui a sobrancelha com esse daqui eu vou pegar um iluminador vou pegar esse daqui da MAC eu vou pegar ele aqui e eu vou passar agora nessa região aqui do nariz da pontinha dele na minha boca aí eu vou usar esse daqui que eu adoro tô usando bastante esse rímel que é o Big Illusion da Avon e agora eu vou colocar meus cílios gostiços vou usar esses cílios aqui e agora só falta o batom vou usar o que eu sempre uso que esse aqui é o meu favorito e essa foi a make pessoal espero que vocês tenham gostado da resenha não se esqueçam aqui de se inscrever no meu canal e já clicar aí no vídeo em gostei e também lembrando vocês que toda semana tem vídeo novo aqui no canal e assim quero postar pelo menos uma vez por semana no canal mas claro que se eu conseguir postar mais vídeos nas semanas eu vou postar então fique ligadinho aí no canal tá bom? um grande beijo e até o próximo vídeo tchau